E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Eu Sou Um Pão, I Am A Bread, pessoal, onde o nosso grande objetivo de vida é se tornar uma torrada, pessoal E aqui nesse mapa, nesse vídeo, estamos na segunda etapa, se você não viu lá no canal, tem a primeira fase, tá galera? E o meu objetivo é torrar esse pão, só que não tem torradeira, porém, já me deram no Twitter algumas dicas, alguns inscritos de como eu posso torrar Eu posso me torrar em cima da TV, é só derrubar aquela bola de boliche ali em cima dele, né? Então beleza, pessoal, seguinte, primeira etapa pra chegar até lá e eu vou tentar vir pelo sofá Ai, 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 não cai, não cai, não cai, boa garoto, boa garanto Bom, lembrando, pessoal, eu queria agradecer aí o apoio de todos vocês na série de Eu Sou Um Pão, I Am A Bread Porque é graças a vocês que essa série... Eu estou com a tirada! Boa, parei, calma, calma, vamos lá, não posso encostar ali nas pegadas, senão já era, é morte súbita quase Vou prender aqui e vou dar aquele salto, hein, ó Vai meu filho, sobe pão Boa garoto, já subimos aqui no sofá, beleza Deixa eu rapidamente me deslocar até aquela almofadinha ali Boa garoto Boa, estamos indo bem, estamos indo bem Eu tenho a prateleira e as caixas, eu acho que eu vou subir pelas prateleiras Tá me parecendo mais... Ou pela... é, eu vou pelas prateleiras Ah, mas não vou conseguir, peraí, vou ter que dar um salto até as caixas, né? Deixa eu me ajeitando devagarzinho aqui Ó, assim, beleza, calma Ih, rapaz, peraí que agora ficou difícil aqui Calma, fica de boa aí, pão, vai Eu vou ter que dar um tipo um triplo mortal carpado muito louco ali, rapaz Vamos maciar Boa garoto, vai, sobe Sobe antes que essa porra cai Ah, não Filha da puta Consegui, beleza Pra cá, pra cima agora Ah, não, porra, pão Perdeu que lia Ai, 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 ai Ai, ai Puta, eu vou ter que subir rapidão isso aqui Ah, não Meu Deus Eu estou com muita dificuldade para subir essas caixas Socorro Calma, calma Vai, 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 pão, vai, pão, pão Boa garoto Ai, ai, ai Caraca, conseguimos Ufa Ó, agora eu quero chegar até lá no canto, certo? Ali, ó Eu quero chegar até lá na bola de boriche Eu posso ir pela prate Ter umas prateleiras pela estante Mas tem um skate aqui Eu acho que talvez eu consiga Jogar esse skate pra baixo E subir nele, velho Então essas caixas aqui vão me atrapalhar Mas talvez dê certo Vamos tentar, vamos tentar Tirar a caixa pra lá Bom, às vezes tem que ir devagarzinho, né, jovem? Sem pressa, velho É mais importante eu chegar aqui Eu conseguir alguma coisa Ó, o skate vai cair Vamos torcer pra eu conseguir derrubar ele E já consegui me jogar em cima Vai, 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 vai Consegui, garoto Muito bom Boa Vai, skatinho Vai, skatinho Vamos lá, skatinho Vamos lá Estamos quase... Não, não, não Ah, tá Eu consegui dando totózinho pra frente Legal Beleza, ó Agora vamos subir nesse móvel aqui Certo? Eu vou me prender pelo LP Jogar pra cá Boa, garoto Ai, ai, ai Não vai, não volta, pão Não falta skate Quer dizer, pão tudo bem Espera, respira e vai Boa, garoto Vamos lá Com calma Vai, vamos Ah, ferrou Aqui tem um degrau Ai, ai, ai Ai, ai Boa, garoto Ai, não Vai, pão Ah, consegui Puta merda Tá Aqui tá a televisão, certo? E a bola de boliche tá ali em cima, jovens A gente vai imitar mais um nível, galera Mais um nível do Ironbred Vamos imitar em mais um Deixa eu tentar me aproximar aqui da beiradinha Eu vou me arremessar na parede, certo? E fazer aquela subida muito louca Então vamos lá, hein Vai Meu Deus do céu Fiz cagada de novo Vai, pão Não para, pão Ai, ai Calma, é agora Vai Vai, vai, vai Boa, leque Eu não acredito nisso Sério Calma Agora em cima ali vai ser os R's Eu jogo Opa, calma Respira, pão Vamos lá Ih, travei Tá, calma Eu travei, eu travei Então eu preciso de um espacinho Para me recuperar aqui, né Deixa eu derrubar esse negócio aqui Só para causar um pouquinho, vai Para fazer sentido, né Eu sou um pão Não faz sentido Eu sou um pão Ah, não vou conseguir quebrar sem cair Calma, então, ó Daqui eu vou me jogar para cá Boa, garoto Agora para cá Vamos lá Nossa, mulher Que eu sou muito bom Sem maldade, véi Sem maldade, véi Vai, 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 vai Uou, bitches Nossa, eu sou o melhor pão que vocês já viram Fala sério Né, sem dúvidas Agora eu tenho que derrubar Ah, mas eu tenho que tomar cuidado Para não derrubar a bola de boost Errado, véi Porque dá para derrubar essa bosta errada Mas não vou não Eu vou derrubar certinho, ó Preciso usar o LB e vir para cá Beleza, e agora é a hora Tchau, bola Vamos ver se vai dar certo, hein Cai, filha da puta Boa, garoto Queimamos a TV Agora é só me queimar, hein Então, peraí Deixa eu me posicionar bem aqui Ai, ai Boa, já estou fritando Estou fritando de um lado Ai, calma aí, calma aí, calma aí Boa, já arrumei espaço aqui para virar 40%, 50% Não pode queimar, hein, véi Olha, ali Está 90% E vai Boa, garoto Só falta um lado agora E vamos ser a torrada mais bonita do lugar, véi Meu Deus Meu Deus E foi Puta que pariu Nota A, moleque E é isso aí, pessoal Estamos indo para o próximo dia Para o terceiro dia do Soma Torrada E eu espero vocês no próximo vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Me seguir nas redes sociais E muito obrigado por ter assistido Mas esse vídeo até aqui Um abraço do Patéfo Até a próxima E valeu